É Natal em nossos corações, é alegria e felicidade, é hora de expressar o amor e a amizade. Que esses sentimentos e sensações permaneçam sempre em nossos corações. A Loja Barreto deseja a você um Feliz Natal e te convida para no dia 21 de dezembro às 9h30 assistir a um lindo recital de Natal com os alunos da Escola de Música Sim. Toque! A Loja Barreto.